O que eu sei que vocês vão gostar é que neste sábado os brasileiros vão poder acompanhar o eclipse anular do Sol. O Piauí é um dos estados privilegiados onde a visibilidade será de quase 100%. Mas, gente, é preciso ter alguns cuidados antes de admirar o fenômeno. Confira na reportagem. Amanhã os amantes de astronomia vão poder presenciar um eclipse solar. E no Piauí a visibilidade será de quase 100%. É uma oportunidade única de observar esse fenômeno, não é isso aqui do Nordeste? Como você já falou, no Piauí vai ter algumas cidades que vai estar 100%, entre elas destaca-se Floriana, que é uma das cidades mais privilegiadas. Mas quem fica interessado não se preocupe também, que vai dar para ver muito bem o eclipse. Mas para observar esse fenômeno é necessário tomar alguns cuidados. Não se pode olhar diretamente para o Sol, que pode provocar um dano na retina. A córnea, que é uma estrutura que fica no segmento anterior do olho, funciona como se fosse uma lupa. E aí, quando você olha diretamente para o Sol, ela concentra essa luz na parte central da visão, na mácula, que é também a parte central da retina. E isso provoca um dano. Esse dano pode ser de forma irreversível ou não, dependendo do tempo de exposição solar que a pessoa se submeteu. Então, quanto mais tempo a pessoa ficar, maior vai ser esse dano. Então, o que a gente recomenda? Utilizar óculos, que são próprios para isso. Isso não inclui os óculos escuros, mas são óculos geralmente de soldador, que tem um filtro apropriado, que é o N14 ou acima disso. E para quem quer conferir em segurança e no conforto de casa, a opção é acompanhar ao vivo a transmissão feita pela Timing Date, em parceria com a NASA e o Observatório Nacional. Você vota aí, reúne a família na sala, liga na TV, vota no YouTube, no canal do Observatório Nacional e você consegue acompanhar o eclipse e anda com os comentários de especialistas, para não perder nenhum detalhe.